Isso sim que é trabalho social, pessoal todo reunido aqui na igreja de periferia, um bairro simples, um bairro onde as pessoas não não valoram, porque é uma favela, mas aqui estão as pessoas reunidas, ajudando o próximo, ajudando o seu irmão. Aqui nós vemos as distribuições de roupas, as pessoas escolhendo o que elas querem, não sei se escolhe o que quer, mas acho que é quase meio por aí. O fato é que o trabalho social das igrejas evangélicas no Brasil e no mundo tem que ser dessa forma, não é só ganhar dinheiro, pedir oferta, pedir dízimo, nada disso, tem que ter também a obra social. E você vê aqui no canal, na nossa TV ao vivo, que as pessoas estão cada dia mais se impulsionando em fazer o bem. E fazer o bem não custa nada. Hashtag fazer o bem não custa nada é importante para você que está nos assistindo aqui. Gente, aqui está o pessoal distribuindo alimento, as crianças brincando, o povo se divertindo, é uma festa, a verdade é essa. É, nós também temos aqui nesse local de trabalho, a ótica dinâmica, realizando um trabalho especial aqui para a comunidade, olha que bacana. As pessoas sendo alcançadas através do trabalho social da Igreja Assembleia de Deus de Marília. Também, aqui o algodão doce e os alimentos para a moçada comer, se alimentar gostoso e participar desta promoção. Como estava dizendo, o trabalho social da Igreja Assembleia de Deus do Homero Zaninotto é isto, é trabalhar e fazer o bem. Estou aqui com o pastor Antonino, que vai nos falar um pouquinho mais, pastor Antônio, um pouco mais a respeito desse trabalho. Nós estamos aqui hoje, nesse dia, né, a Igreja Assembleia de Deus de Marília, aqui do bairro Homero Zaninotto, com trabalho social. O objetivo é levar a Palavra de Deus, o Evangelho, né, para criança, o jovem, a uma preocupação grande com aqueles que estão na rua. Então, a Igreja, aqui no Homero Zaninotto, a Assembleia de Deus, há 15 anos, nós estamos pregando, levando a Palavra de Deus, não só a Palavra, mas também a distribuição de roupa, cesta básica, corte de cabelo, pesquisa com advogado, né, para as pessoas. E nós temos aqui a Assembleia de Deus do Homero Zaninotto, com o pastor, presidente de pastorelândia, Mariana da Silva de Marília, e nós estamos aqui numa grande obra, né, uma grande obra. Estamos aqui à presença de cabeleireiros, várias pessoas, dando, distribuindo o dom que Deus deu para eles, né. Mas estamos muito felizes e todos aqueles daqui do bairro estão convidados a estar nos visitando aqui no bairro Homero Zaninotto, Assembleia de Deus, em cubida, em abraçar, estender a mão para todos aqueles que precisam, né, da ajuda. E, em primeiro lugar, levar a Palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, que salva e transforma a vida das pessoas. Portanto, todos são muito bem-vindos, nesse dia aqui nós estamos, muita festa, brincadeiras para criança, e alimento, muita coisa boa. Deus que abençoe, todos são muito bem-vindos aqui no bairro, nesta igreja, em nome de Jesus. Muito bem, esse foi o pastor Antônio, da Igreja Assembleia de Deus, aqui do Homero Zaninotto. Vamos lá mostrar mais coisas que estão acontecendo por aqui. Aqui o trabalho de oftalmo, como mostrei para vocês, também as crianças se divertindo, todo mundo se alegrando, e o trabalho é feito, um trabalho social, um trabalho também de distribuição de Bíblias, as pessoas distribuem Bíblias, que o povo não precisa só comer, o povo tem que ter a Palavra de Deus também, né. Você também está distribuindo Bíblia aqui? Também, Bíblias, louvores da Palavra, tem comida também, um manchinho. Bom, vamos no negócio aqui, meus seguidores, é a comida que é a Palavra de Deus. Esse é o principal. O rango vem depois. Esse é o principal. Vamos embora. Visitando aqui o stand, onde são distribuídas as Bíblias, distribuído aqui, olha aí, encaixa aqui para o pessoal poder estar resolvido, ler a Bíblia. O pessoal já preparando ali para louvar, para tocar. É uma festa aqui, na Assembleia de Deus do Homero Zaninoto de Marília. Não se esquecendo que você pode seguir nosso canal, se inscrever nas nossas aventuras, porque a aventura não é só estar passeando, estar se divertindo. A aventura é viver a vida e ter paz e ter alegria. Se inscreve no canal, aperte as notificações e não se esqueçam, gente. Fazer o bem nunca é demais. E não importa como, nem de que forma. Olha que lindo. O pessoal da Sabor de Mel está por aqui. Também deixando a molecada brincar. Que gostoso, que legal, que bacana. Que joia isso aqui tudo. O pessoal da Sabor de Mel está por aqui. O pessoal da Sabor de Mel está por aqui. O pessoal da Sabor de Mel está por aqui. Aqui corte de cabelo e muitas coisas. Você pode vir aproximar crianças brincando. E vamos ter também a participação de grupos evangélicos da igreja. E os louvores aqui Para o teu coração, para a tua alma Então você pode aproximar E estar aqui conosco Esse trabalho é para você Temos muitas atividades Aqui sendo oferecidas de graça Você pode estar passando Aqui pela ótica Fazendo o planejamento De exames Visual também Temos aqui, corte de cabelo, bastante coisa Nesse momento nós vamos Temos também Consulta para advogado Está aqui Temos aqui o doutor Reginaldo da nossa igreja sede Que está à disposição para consulta Você que tem uma causa E quer ter uma consulta com advogado Nós já temos aqui, doutor Reginaldo Oferecendo um trabalho Gratuito para todos aqueles que querem Nesse momento nós vamos estar Ouvindo Sim Corte de cabelo Para aquelas pessoas Que não são Da igreja Ainda, né Bom dia você vai vir para a igreja No nome de Jesus Nós vamos estar ouvindo O grupo Kadosh Estará louvando Com louvor A Deus A Bíblia diz que Quem é de Deus Ouve a palavra de Deus Se aproxima Filho de Deus Ouve O que o Senhor tem para você Grupo Kadosh Vai estar apresentando Um louvor Nesse momento Que o Senhor tem para você Obrigado 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 Obrigado